Olá meus amados, bom dia, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal e no vídeo de hoje gente eu vou dar uma limpeza aqui, uma organizada aqui na minha cozinha, tá? Vou limpar a geladeira que tá precisando tá cheio de maca de dedo, vou limpar o fogão, tá bom? Vou tirar todas aquelas trempinhas ali do fogão aqui embaixo dar uma limpeza boa, vou limpar aquela mesinha de lá de trás lá gente, aquela mesinha lá gente onde eu coloco, montou todas as coisas, tempero, óleo, então fica de lá do fogão, então eu coloco tudo ali e fica muito cheio de gordura, como que eu não tenho exaustor gente, não tem, então junta muita gordura eu tenho que limpar em 10, em 10 dias, tá bom? Para não juntar muita gordura, principalmente em cima da geladeira tá bom? Para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, assista o vídeo do começo até o fim aquele que está chegando, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês, seja bem-vinda, tá bom? Então, me segue lá no Instagram, gente, é arroba sumararribeiro90, tô esperando vocês lá, viu? Então, estou esperando todos vocês aqui, pode chegar aqui na casinha da Sil, sumararribeiro, espero todos vocês aqui, tá bom? E bora lá para o vídeo Vou passar pelo fogão aqui, ó, porque tá muito sujo, gente É, aqui, ó, nessas trempinhas aqui, está vendo para vocês ver a gordura aqui, ó Escorreu coisa aqui, então junta cheio de gordura, nessas trempinhas que saem, ó Vou tirar um por um para lavar, vou dar uma limpada aqui nesse fogão Ele tá precisando com urgente, viu? Meus amados, esse fogão meu aqui, ele é bem antiguinho, viu? Ele é velho de guerra aqui, viu? Eu tô querendo comprar outro, mas aí é lá para o ano que vem, né? Mas agora, não, agora ele é bom Sabe? Funciona o forno direitinho, tudo certinho Mas ele é bem antigo, ele é uma marca boa Eu só vou comprar, gente, eu vou comprar outro, mas mais para frente Mas eu tô querendo comprar desses daqui Esse daqui chama cachimbo, né? De fogão Então, porque tem um aqui que tá furado, ó Tá vendo? Então, eu vou ver se eu compro outro, porque esse fogão meu aqui é muito bom Então, ele é bem antiguinho, mas ele é muito bom Então, eu vou dar uma limpada nele Vamos dar uma limpar essa mesinha aqui, gente Essa mesinha, gente, eu coloco tudo aqui, coloco tudo em cima dela Porque ela fica aqui do lado do fogão Então, eu coloco tudo aqui, os temperos que eu uso Tá aqui, tudo aqui, óleo, vinagre, tudo aqui Então, eu vou tirar tudo aqui, dar uma limpada aqui também Vou limpar aqui em cima da geladeira Vou tirar esse pano aqui, tá vendo a situação do pano? Como é que tá aqui, ó? Olha só Então, eu vou dar uma limpada aqui Aqui, por fora, só por fora da geladeira Tem marca de mão A minha geladeira também, ela é bem antiguinha, mas é boa Uma marca boa, né? E, bora lá, né, gente? Espero que essa limpeza aí motiva você, dona de casa A dar uma limpada aí Gente, o tempo aqui Meu amado, já lavei umas roupinhas, viu? Antes de começar a limpeza aqui na cozinha, a organização Lavei umas roupinhas e o tempo tá assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês, gente Olha, tá bem numbrado, mas tem um sorrozinho com vento Esse vento é bom, viu? Que seca as roupas rápido Então, bora lá? Então, bora lá? Então, bora lá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto